Bem-vindos a mais do Pedro Prespeciano. No programa de hoje eu trouxe o último Recreia do Carlos Trilo com Horácio Altuna. Aqui eu estou com a sobrecapa, que é colorida, mas a revista em capa dura pela editora Risco. Essa aqui é uma publicação, a primeira publicação que a Risco está trazendo como editora. Ela era um coletivo de quadrinistas que fez várias histórias independentes, juntos. Eles conseguiram publicar várias revistas que eu já comentei, acho que quase todas aqui no canal. Procurem lá nos quadrinhos nacionais, vários deles, eles estão comentados aqui. E agora eles resolveram se juntar, já estavam juntos, mas para fazer uma editora. E o último Recreia do Carlos Trilo, do Horácio Altuna, é o primeiro projeto que não é deles necessariamente. É uma revista que já foi lançada. São histórias, cerca de 12 capítulos que foram lançados nos anos 80, e tem uma história editorial interessante. Ela, inclusive, é mencionada aqui na introdução, escrita pelo Paulo Ramos, jornalista e professor do Departamento de Pós-Graduação de Letras, lá da Federal de São Paulo. E é uma trajetória interessante, o último Recreio e essa escolha da editora Risco. Bem, o Carlos Trilo e o Altuna são dois quadrinistas argentinos. Eles começam sua carreira lá para os anos 60, mas é nos anos 70, na década de 70, que eles fazem sucesso, e já colaboraram várias vezes juntos. Eu tenho duas revistas que um dia eu posso ler e comentar elas aqui, que é El Loco Chávez e Las Puertitas del Sr. López, que são as primeiras colaborações que eles fizeram, com roteiro e quadrinos. E são histórias interessantes, mas mais voltadas para... Minhas partitas ainda têm um lado meio sci-fi, mas é El Loco Chávez, ela é mais... é Straight of Life, acho que chama, né? Histórias mais cotidianas. O último Recreio foi uma publicação interessante, porque foi lançada em etapas, em capítulos, mas tanto na Argentina quanto na Espanha. É muito comum o mercado argentino, a produção argentina ser lançada também no mercado exterior, ou esses autores lançarem na Espanha e depois serem publicados na Argentina. O último Recreio faz parte dessa meio que tradição que a gente encontra nos quadrinistas argentinos, só que de uma forma um pouco diferente. Ela foi lançada ao mesmo momento, em ambos os países. Isso lá em 1982, a gente não está falando do momento da globalização interligada por causa da internet. Não. Em 1982, essa publicação teve esse lançamento mundial, ou simultâneo, em dois países. Foram nas revistas Super Humor e 1984. A diferença é que a 1984 espanhola, ela teve continuidade. Ela começa em junho de 82 e o último número vai ser em 84. Então as 12 histórias são publicadas, de certa forma, sem nenhuma quebra. A Super Humor foi cancelada. Então a história na Argentina, ela ficou em suspense, até que ela finalmente foi retomada num novo título, um dos títulos mais icônicos da Argentina, que é a revista Fierro. Bem, eu já comentei sobre a revista Fierro, e ela tem dois momentos. Tem o momento dos anos 80, tem o momento da retomada, já para os anos 2000, e ela revelou muitos artistas portênios. Enfim, esse último recreio, depois de ter sido encerrado na Espanha, ele vai em 85, né? Ele volta em 85 dentro da revista Fierro, e aí é finalizado em 86. Teve várias republicações no formato de encadernado, seja encadernado com a história completa, seja encadernado com duas histórias. E o que se trata o Último Recreio? Bem, ele traz uma história de sci-fi. É uma história que vai mexer, vai misturar um pouco o Senhor das Moscas com a Lagoa Azul. De uma forma que, bem, houve uma guerra, a gente está num contexto de guerra nuclear, 1980, né? A década de 80 ainda é uma década de medo de uma bomba que vai matar todo mundo. No caso, a bomba que estoura no Último Recreio é uma bomba que mata só pessoas adultas, só pessoas que têm a sua sexualidade ativa. E aí sobraram só crianças. Os humanos, os homens, mulheres, os adultos, eles foram até para um bunker para tentar sobreviver, mas a gente não sabe o que aconteceu com eles de verdade. Só sabe que só sobrou criança na cidade. E essas crianças, com o tempo, bem, elas vão passando fome, elas vão ficando de saco cheio de ficar em casa, as coisas que elas assistiam também não estão mais passando, porque não tem adulto. O mundo parou no melhor estilo das músicas do Raul Seixas, mas as crianças não pararam. E aí a gente tem essa parte, Senhor das Moscas, onde a sociedade começa a se reorganizar através das lembranças dos pais, dos avós, do contato que essas crianças tinham com os adultos. Das melhores e piores coisas que podiam acontecer. Bem, várias gangues são formadas, tentativa de sobrevivência, até que acaba a comida na cidade, e as crianças têm que ir para o campo para tentar procurar uma outra forma de sobreviver. E a história vai ser bem a partir disso. A gente tem alguns núcleos interessantes de crianças. As crianças têm um carinha, o único adulto que aparece é um adulto que não desenvolveu os seus órgãos sexuais, então ele não tem desejos. E aqui as crianças, quando elas vão ficando adultas e têm algum tipo de desejo, elas acabam morrendo. O desejo sexual, ele é perigoso. Aqui, inclusive, a gente tem uma cena bastante pesada, que é um quase estupro. Esse quase estupro vai ser suficiente para matar esse garoto que, bem, é a parte do desejo sendo aflorado, como eu disse, por bem ou por mal. É uma história pesada em vários pontos, mesmo envolvendo crianças. E de outro lado, existe uma inocência muito interessante. O próprio nome Último Recreio, o autor aqui, o professor que faz assim na introdução, ele sugere isso, o Paulo Ramos, ele sugere isso, que o Último Recreio, ele vai remeter àquela última badalada da escola, sabe? O último encontro que você vai ter com seus amigos antes que você se forme e nunca mais encontre eles. No caso, quando você encontra pela última vez, o Último Recreio é a morte que lhe reserva. Também existe toda uma tentativa de evitar de crescer. Então, tem essa analogia que as crianças não querem crescer, elas querem continuar vivendo a vida que elas têm, porque no fim, nesse caso, é a única vida que elas podem ter. Então, o medo de crescer, que é presente tanto nas crianças ou mesmo em muitos adultos, ele é constante, ele é muito trabalhado pelo trilho e pela autuna. São várias metáforas que dá para se trabalhar, vários momentos e literaturas que a gente pode encontrar nessa revista e, como eu disse, até o próprio tempo, onde ela foi escrita, nesse momento de guerra, onde o mundo podia acabar a qualquer tropeção no botão vermelho. A arte do autuna também, ela é muito bonita, ela vai... é branco e preto, então ela vai trabalhar, claro, com esse alto contraste, mas eu gosto muito do traço, traço detalhado, as crianças que ele desenha e são... crianças são sempre difíceis de se desenhar, normalmente são mini-adultos que a gente vê, na maioria dos desenhistas, inclusive nos atuais, mas o autuna consegue trazer essa característica infantil para essas crianças que, infelizmente, elas não têm nada de infantil. Se, num momento, elas querem continuar sendo crianças, o mundo que elas precisam enfrentar não é mais propício para elas simplesmente aproveitarem e brincarem o máximo que elas puderem. Enfim, é interessante, tem até uma anotação assim, conteúdo sensível, a obra representa a linguagem própria, violência e conteúdo adulto. Recomenda-se descrição. Faz completo sentido, já mencionei para vocês alguns momentos bastante pesados, porque, no fim, essa dicotomia vai brincar com crianças que não podem mais brincar, vai trabalhar uma história apenas com esses não adultos que precisam amadurecer para sobreviver da melhor forma que eles puderem. Enfim, Último Recreio é uma história que eu achei bem interessante. Esses autores também são muito legais. São, como eu disse, 12 capítulos. Cada capítulo ele se encerra de uma forma muito bem, foi publicada de forma antológica, mas você vê um fio narrativo, você vê uma certa continuidade de uma história por outra, vendo num retrospecto, vendo de uma forma completa como esse encadernado da Editora Risco. A Editora Risco, por sua vez, ela tem mais um produto sendo lançado atualmente. Para quem está vendo esse vídeo agora, quando eu estou lançando, quando eu acabei de gravar, a Editora Risco, ela tem um segundo quadrinho da dupla Trilo e Autuna. Ele se chama O Sonho Americano, é Charlie Moon, e vai mostrar um adolescente nos Estados Unidos na década de 30, a década da depressão, a década que a pobreza aumentou bastante no mundo inteiro, e vai falar justamente sobre pobreza, sobre racismo, em contraste com essa ideia de sonho americano. E eu, bem, eu estou esperando para ler, porque eu não conheço a obra, eu vi só o que eu tinha lido no Catars, então procurem no Catars, vou até deixar o link aqui embaixo, se eu lembrar, se eu não lembrar, me cobrem para deixar o link, para colocar o link depois, mas enfim, entrem, procurem no Catars, procurem conhecer a Editora Risco, não só por esse material argentino que ela está trazendo, mas pelo material autoral, material independente dos próprios criadores da Editora e autores que estão nela. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chopeador para o Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Presto Galdi, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também o arroba Viagens do Presto, onde eu falo sobre as minhas viagens, então procura no histórico do Viagens do Presto, descrições sobre os locais que eu viajo. E o último, Recreio, procurem, vale a pena, acho bem interessante, não sei se tem na Amazon, se tiver na Amazon, qualquer compra pelo link ajuda muito o canal, então se não tiver, comprem pelo menos uma televisão, um Playstation ou qualquer outra coisa que existir por ali, não tem nenhum acréscimo de preço, simplesmente parte do valor acaba vindo para os parceiros, para quem fizer a parceria, no caso, pelo link aqui, a parceria é o canal do Presto. Além disso, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde, amigos meus, a gente guarda sobre filmes, séries, quadrinhos, principais sou eu e o Rafael, entrevistando, fazendo listas, episódios atemporais. Procurem no Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. É isso, vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos.